E aí galera, beleza? Eu sou o Ranger, e sejam convidados com mais uma Gameplay, aí eu pedi uma vida até agora. Mas tudo bem, tudo bem? Aqui tinha uma esquina pra pegar a vida, mas deixa pra lá, vamos seguir na fase aqui, tá bom? E é isso aí, se vocês estão curtindo a Gameplay aí do jogo, deixa o like, deixa o joinha, tá bom? Porque provavelmente vai ter mais se quiser, que esse vídeo agora. E agora provavelmente vai ter sério aqui no canal dos jogos do Super Mario, você está certo? Então, me apoiem aí, que eu peguei uma vida aqui. Vou deixar que a coisa só fez coisa desse tipo de vídeo assim, que é mato de sério. Esse é o que eu acho mais bonito do jogo também, parece que é fase da neve, uma coisa assim. Essas fases tipo, fase da neve, sabe? Olha, 10 vidas, ó. Cara, eu tenho uma curiosidade sobre esse jogo. Ele não termina necessariamente no mundo 8. Você salva a princesa direitinho ao mundo 8, então é só que ele não termina no mundo 8. Depois, depois do mundo 8, começa o mundo asterisco, o mundo asterisco 1. Ih, rapaz. Aí, começa o mundo asterisco 1, até o mundo asterisco 8. Aí, decorrer da gameplay, vocês vão saber melhor, quando for passar as fases. Então, ou seja, essa playlist aqui vai ter pelo menos uns 16 capítulos, tá? Não sei se que estão perguntando aí, vai ter uns 16 capítulos. Então, passando no mundo 8, aqui tem... Então, passando no mundo 8 desse jogo, eu vou direto para o mundo asterisco 1, até o mundo asterisco 8. Ai, perdi a estrelinha aqui também. Tem uma folha ali embaixo que eu não vou pegar não. 3 fogos. É bom, porque você vai ganhando ponto. Essa fase é bem semelhante ao 3 do mundo 1. Só que a única diferença é que vi esses torpedos. A única diferença é que vi esses torpedos. E a outra diferença é que os obstáculos aqui são bem curtinhos. Então, tem que ter um certo cuidado esses obstáculos aqui, tá vendo? Eles são bem curtinhos mesmo. Então, tem que ter um certo cuidado na hora de passar. Ai, quase que eu caí agora. Pronto. Pronto. Não sei se... Mas ainda bem que eu não caí agora vem a fase mais tensa do jogo, que é a fase do copo. Pronto. 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 Paciência, perdi a florzinha, fiquei pequeno, mas eu recupero tudo de novo E enfim, passei do número 5 Essa parte eu acho bem engraçada Então é isso, se vocês curtiram aí, deixa o seu like, deixa o joinha pra me fortalecer, tá bom? E eu vou ficando por aqui até o mundo 6